Boa tarde, estamos aqui, talhão de milho de caldo 360, milho já feito as duas coberturas de 20, 0, 20, 350 kg, 200 na primeira, em V3, aí V6 para V7 fizemos mais 150, e ontem foi jogado 100 kg de ureia, milho está em V7 para V8, e hoje a gente vai realizar uma aplicação para a lagarta do cartucho, como ela é para o A3, estamos utilizando, vamos fazer agora final do dia, um 08 de clorfenapir, com báculovírus, específico para espodóptero, pode observar aí, tem algumas plantas com espodóptero, e aí a gente vai fazer essa aplicação, associando, corfenapir com vircontro, uma vazão 60, fazendo o cone azul, para pegar essas lagartas, a gente já fez, está com 7 dias, eu já fiz uma aplicação de espina e teorã com báculovírus, também, nesse milho, e agora eu vou fazer a segunda aplicação, mas está bonito o milho, tem tudo para esse ano, fechar uma produtividade boa na safrinha, esse milho aqui também, já vamos ter que logo realizar a primeira de fungicido, já está no time para estar fazendo, e é isso aí pessoal, aquele abraço!